Música Salve galera, e aí moçada? Vamos aí, pegando carona com o Rout hoje Estamos com a Arasatuba, TRC Arasatuba Fica no bairro do Matalão, ali em Tijucas, dá mais ou menos uma hora em Curitiba Quantos metros vamos subir hoje lá? Lá mais, na casa de 900 até quase 1700, um pouquinho mais de 1700 E vai ser força então Música 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 Bom dia então moçada, corredores, corredores de montanha Estamos aqui no Arasatuba Half Marathon É uma meia maratona em Curitiba Clássica, organizada pela TRC No Tijucas do Sul, no Paraná Onde ocorre um evento chamado Brasil Mountain Festival Eventos Começou ontem, sexta-feira O pessoal aqui Já Acampou Então tem uma galera aqui que acampou Que já está desde ontem O bom é que acorda aqui no lugar Então a organização oferece uma estrutura bacana, legal Cada um traz a sua barraca Tem gente lá em cima O pessoal está acordando agora Alguns já acordaram Tem gente inclusive até dormindo Que vai largar um pouco mais tarde A largada do 21 Agora às 8 horas da manhã Checagem de equipamentos obrigatórios 7h30 Então o pessoal já está se mexendo São 7h25 Eu vou fazer o 21 Vocês vão acompanhar Espero que as imagens fiquem legais E vamos aí Mais uma prova Uma prova diferente Mais uma prova de montanha Aqui no canal Insane Runner E vambora Vambora que hoje tem Tem que fazer força E aí Aaaaaaah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje é a gente do caminhar pra chegar bem. Fala, gente. Moçada. Ficou essa dureza aqui. Vamos subir no morro agora. Uma subida bem íngreme. Inclusive, a gente teve que usar o apoio de corda ali pra subir. Num trecho de pedra. Estamos chegando. A altitude é bastante grande aqui. Ventando, serração. Tá até frio. E... Vamos chegar no quilômetro 14. Espero que daqui a pouco tenha uma descida. Pra gente dar uma aliviada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois de muita dureza nessa prova aí. Foram três horas e vinte e sete minutos. Quase vinte e dois quilômetros. Morro acima, morro abaixo. Um percurso num grau de dificuldade muito grande. Muito grande mesmo. É... Não é pra qualquer um. É... Organização muito boa. Muito boa mesmo. É... Então, de parabéns. Tô hoje sem a minha câmera. É... Fazendo uma menção nervosa a todos os canais e a todos os corredores que correm filmando com o Google Pro e... Ou com qualquer outro tipo de câmera. Cara, é complicado fazer força. É... Filmar. Passar um pouco do que tá acontecendo na corrida. Pra vocês que assistem a gente. É... E ainda prestar atenção. Porque às vezes você tá num trecho que requer bastante atenção. É... Aqui tem trecho muito técnico. Mas... Foi ótima a experiência. Segunda corrida efetivamente montanha, montanha mesmo. Isso aqui é corrida de montanha mesmo. Pra quem gosta. É... Aí... As provas da TRC. É a primeira vez que eu faço. Tá aprovadíssimo. Valeu, galera. Show de bola. Se inscreve no canal quem não tá inscrito ainda pra acompanhar nossos vídeos. É... Insane Runner. É... Segue a gente no Instagram lá. A gente tá... Tô colocando... Volta e meia eu faço alguma besteira lá. Falo alguma bobagem. É... Faço algumas postagens. Falando de corrida. Falando de... De... Ciclismo também, às vezes. Enfim. Que envolve o esporte. É... Eu tento estar junto. Passando um pouco pra vocês. Valeu. Obrigado. E é isso aí. Até a próxima.